Santa Catarina vem passando por um novo aumento no número de focos do mosquito da dengue. Na capital, um projeto de lei tem chamado a atenção. Ele proíbe a comercialização de bromélias, que seriam criadouros naturais desse mosquito. O tom vermelho escuro é um sinal de alerta. Identifica os 118 municípios infestados pela dengue em Santa Catarina. São cidades onde o número de casos e de focos tem se mantido ao longo dos meses. A maioria fica no Oeste e Litoral Norte. Até outubro deste ano já foram identificados 48 mil focos do mosquito em todo o estado. 75% a mais que o mesmo período de 2020. O número de pessoas que contraíram dengue também cresceu. Chega a quase 19 mil pessoas. Primeiro a gente pode pensar são as questões climáticas. Ou seja, você não tem mais invernos tão rigorosos como a gente tinha. Você está tendo chuva, você está tendo calor ao longo de todo o ano. Isso favorece a reprodução do mosquito adesegente. Mais um fator é que a população ainda não entende os riscos. Ou seja, acaba mantendo hábitos. Acho que o mosquito é uma coisa muito distante, que não acontece na região sul do país. Então, acaba mantendo hábitos de risco. Em Florianópolis, cidade considerada infestada pela dengue, uma vereadora apresentou uma proposta polêmica para controlar a proliferação do mosquito. Noemi Ilda Leal, do Podemos, quer proibir a venda e cultivo de bromélias em espaços públicos e privados. O argumento é que essas plantas acumulam água, servindo de criadouro das lavas. A Procuradoria da Câmara considerou o projeto inconstitucional e devolveu para a vereadora, que ainda pode contestar com novos argumentos. O Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Catarina diz que essa medida não deve ser adotada. O estudo de pesquisadores mostrou que menos de 2% dos focos encontrados estão em depósitos naturais, como as bromélias. Além disso, a água armazenada na planta se torna ácida ao longo dos dias e contém outras espécies que competem com o mosquito, eliminando naturalmente o aparecimento das lavas. O próprio mosquito da dengue não tem muita chance quando tem uma biodiversidade coexistindo dentro das bromélias. Então, o que não pode fazer de jeito nenhum é ficar contaminando essa água. Então, por exemplo, aplicar venenos ou ficar trocando essa água, contaminando essa água dentro das bromélias de alguma forma, sim, atrapalha. Aí sim pode provocar uma proliferação do mosquito da dengue. Mesmo com a comprovação científica, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica orienta que o cultivo de bromélias seja evitado na área urbana. A atitude melhor que essa, segundo esse professor em parasitologia, é que as pessoas cuidem do lixo em seus terrenos, não culpando as plantas pela irresponsabilidade humana. A bromélia é uma porcentagem muito pequena encontrada como criadouros. Existem outras coisas como lixo, como pequenos depósitos móveis, que a quantidade é bem maior. Então, seria muito bom que nós nos preocupássemos mais com o lixo do que com a bromélia.